Nesta viagem vai se me estrear E vai meando pra virar de barriguera Eu sou a casa, cariça em quem quiser Mas eu me não respeito, sou a ponteira Nesta viagem vai se me estrear E vai meando pra virar de barriguera Boa, na cidade da polícia Eu sou a casa, eu sou a casa, eu sou a casa 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 Te habe mecture cerdo a viagem E me 160 cm Amor não perceps a mim Tá funcionando, eu sou a casa Até que ira, eu sou a casa Me 40 Para uma luz da inteira, eu sou a casa Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A gente está com a gente! A gente está com a gente! Deixa essa de puta da antena! Deixa a ver sua iguja dos escoces! Muito obrigada! Marcos 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?